veteraníssimo Jim Miller e o estreante brasileiro Nicolas Mota o Nicolas que já buscou entrar no UFC né buscou através do reality show o The Ultimate Fighter mas é mas ele acabou sendo finalizado depois de vencer o primeiro combate ele foi finalizado pelo Black of França e perdeu a chance de entrar no UFC né um cara que foi frustrado nessa primeira tentativa e esse combate é aquela famosa dicotomia entre a experiência e a juventude o Miller tem 50 lutas profissionais três vezes mais combates que o Nicolas tem né então uma disparidade grande aí em 2015 e esse essa participação do o Nicolas no tu foi lá em 2015 quando ele tinha apenas 22 anos então cara que tem bastante caminho pela frente né é mas nessa época que ele acabou perdendo o tempo ele já mostrava talento não tô contra o Glico por exemplo ele chegou a quase nocautear depois de acertar uma sequência feroz de cruzados ele ainda lançou o catarinense de cara no chão depois de acertar um chute alto negócio ficou bem perigoso para o catarinense é um cara também como eu falei potente na vocação né sete das onze vitórias dele foram por nocaute então cara muito perigoso nesse terreno inclusive o Mineiro já venceu o já deitou o Joe Solek que venceu o Miller recentemente né então é um indicativo bom para o brasileiro também tem um chão o Nicolas também tem um chão decente né mas tem suas breves que o americano certamente vai querer trabalhar e ele é um cara que vai matar morrer todos os seus revezes foram ou por finalização ou por nocaute então a gente pode esperar bastante ação nesse combate além disso o Nicolas mora nos Estados Unidos mas fez boa parte do camp é para essa luta contra o Miller na Nova União lá no Rio de Janeiro com o ex-campeão Rafael dos Anjos e vários outros craques aí da luta o Miller por um lado tem enfrentado vários lutadores novos recentemente e nem sempre o combate favorece ele mas na sua última performance o americano nocauteou o estreante também estreante Eric Gonzalez quando é recém chegado chegou foi chegando partindo para trocação franca com veterano então é certamente isso mostra que o Nicolas não pode cometer o mesmo erro do passado né que às vezes ele é desplicente na trocação ainda assim como eu falei antes o americano conhece cada fundamento do MMA ele é muito completo são 50 combates e 38 e e 38 deles foram no UFC mas a metade da carreira dele foi dentro do evento e das 35 vitórias 5 foram por nocaute e 8 por e 18 por finalização cara realmente sinistro ele inclusive já finalizou o atual campeão peso leve Charles do Bronx para vocês terem uma ideia do nível que o cara tem no chão e a gente sabe que o Nicolas já se complicou com oponentes mais técnicos na luta agarrada como o Gleico né por esses fatores eu dou um pequeno favoritismo de 55 a 45 para o Miller e nesse combate eu não ficaria mas 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 nesse combate eu não ficaria surpreso se o Mineiro levar esse combate e foi aí você curtiu essa análise dá o seu joinha aí comenta já vai comentando o que que você acha que vai acontecer no combate o Nicolas leva ou o Miller vence esse combate e se você ainda não é inscrito se inscreve aí já vai compartilhando essa live para mais gente entrar e prestigiar o tirando bandagem tá certo valeu E aí